... Camisa Música de volta, hoje com o Silvan, o Anderson e o Edi Márcio, aqui falando um pouquinho sobre esse segredo, sobre essa tonalidade, a tonificação e a vida da Amazônia, através da música. Silvan, esse grupo que você tem, porque são mais do que dois, quantos são no grupo? Nós somos seis. Seis, que não puderam ver, vocês vieram de tão longe com o povo de janeiro. Vocês já sentiram o tambor? Já sentiram esse povo? Um povo que grita da Amazônia. O eco que se para, que se coloca dessa gente, desses índios que nós temos, precisando, na verdade, não só do pão de cada dia, mas de educação? Com certeza. Educação é a base de tudo, né? É a base de uma sociedade, é a base de... Porque para se fazer música e para poder colocar um tambor tocando, você tem a responsabilidade. Porque do tambor vem um som muito além. Ele fala e ele tem um eco muito longe. E, assim, tanto é que nós temos também atividades que são relacionadas à educação também, né? Nós somos professores na universidade. O Silvan sempre trabalhou com um projeto na praça, com tambores, com a criançada, experimentar, fazer esse tipo de papel dentro da sociedade santariana. Nós queremos, na verdade, com esse som, tirar também desse, vamos dizer, desse pequeno espaço ainda aqui santariana. E mostrar também para o Brasil, para o mundo, vamos dizer, essa concepção que nós temos da nossa música amazônica. Ela não se limita apenas à questão, vamos dizer, do carimbó, como tradicional. Mas ela pode também ganhar, vamos dizer, roupagens e ideias que podem ir além do que somente a questão, vamos dizer, da lembrança, vamos dizer, das pessoas em relação a uma cultura, vamos dizer, do dia-a-dia apenas, aquela cultura que é tocada de vez em quando, só quando tem gente de fora, vem assistir, aquele grupinho vai lá e topa. Mas sim como atividade, realmente, como arte viva, né? Arte viva, arte vida. O que você me fala disso? Bem, em relação à música, Segredos Amazônicos, a gente viu vida nisso. A gente elaborou os arranjos em cima de toda a percussão, de todo o batuque que o Silvão propôs. Então, a gente foi tendo concepções melódicas e harmônicas dentro disso, tentando colocar, como ele falou, harmonias mais elaboradas e tudo, dentro da concepção, claro, da percussão amazônica. Sendo que, quando a gente começou a construção desse CD, a proposta sempre foi a linguagem amazônica. A gente nunca teve pretensão de ser popular ou de vender. A gente sempre teve a proposta de chegar numa música de interesse nosso, uma música que podia até não vender, mas que a gente estava fazendo com a intenção de buscar a alma amazônica, na verdade, de buscar algo a mais no espiritual amazônico. Então, é claro que essas pretensões ultrapassaram os limites, tanto que hoje a gente está aqui no Rio, né? Então, isso está sendo uma coisa muito importante para a gente. E essa próxima música tem o que ali de segredo, hein? Vamos ouvir? Claro. Eu ouço e vocês tocam. 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 Eu ouço e vocês tocam.